Eu quero mostrar para vocês dois, para o pessoal de casa, uma imagem impressionante de um raio que caiu durante uma apresentação cultural numa escola em São Félix do Coribe, na região oeste. Olha o que aconteceu, os alunos estavam dançando na apresentação, tinha chovido um pouco antes e de repente, olha só essa imagem. Um raio muito forte que assustou todo mundo que estava lá no local. A diretora da escola disse que uma aluna desmaiou, chegou a ser levada para o hospital, mas ela passa bem. Eu conversei por telefone com o meteorologista do Climatempo, César Soares, ele disse que foram registrados 21 raios na região de São Félix do Coribe. 14 chegaram a atingir o solo. A árvore da escola acabou servindo de para-raio, por isso a explosão foi tão forte. Atenção, porque tem previsão de mais chuva contra o voado para toda a região oeste e tem que lembrar daqueles cuidados, evitar usar o celular, não ficar embaixo de árvore, o melhor mesmo é ficar dentro de casa.